Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para finalmente pegar a Braskem, a galera pediu inúmeras vezes e chegamos aqui no momento de fazer a análise da Braskem. Bem, a operação ali, a operação de petroquímica, uma das maiores petroquímicas do mundo, a maior em resinas termoplásticas das Américas. E aí eu estou falando polietileno, polipropileno e PVC. A gente tem ela atuando no segmento intermediário da cadeia, como a gente consegue ver aí na tela, então polimerização e separação ali, se não me engano. Isso daí para o Pause, para quem quiser dar uma olhada. A gente passa para as fábricas que ela tem no Brasil, Estados Unidos, Europa e México, produzindo petroquímicos básicos, como dito, polietileno, polipropileno, o PE, PP e o PVC. Está todos conhecidos, faz desde sacola plástica até Lego, até encanamento, aquele encanação tigre. Receita líquida por região, para dar um pouco mais de cor, para o Pause, só para quem quiser ter um pouco mais de cor. Antes de entrar no operacional financeiro, que eu não vejo como o mais relevante aqui, mas que reforça um dos pontos que serão colocados na tese, eu faço os argumentos da tese de investimento, no caso a justificativa para o não interesse no investimento aqui. Primeiramente, a gente começa com a operação, tendo como controlador a Novo Nord, o Novo Nord, para quem não sabe, é a antiga Odebrecht, com forte participação ordinária da Petrobras, como a gente pode ver na tela. Ambas as operações de controle relevantes nos escândalos de corrupção mais recentes, o governo da época era o mesmo governo de agora, não estou dizendo que nada vai acontecer, mas temos aí uma questão. A Petrobras já com substituição de controle por alinhamento, entrada do presidente, o Prats, que vai afetar diretamente a tomada de decisão da companhia, e que a cena até parece que vai afetar. É só ver a tentativa de travar o desinvestimento que está acontecendo agora. Então, especialmente a possibilidade de venda e de participação da Braskem é algo que eu acho que fica consideravelmente complicado com a nova dinâmica de controle da operação. Então, culpe o meu conservadorismo, mas eu não vejo essa configuração como a mais amistosa para fazer investimento na operação. Em um segundo ponto, e a meu ver o mais relevante, não é um setor que me inspira a locação. Basicamente, pelo uso do produto em questão, na tela a gente tem a cadeia petroquímica, e ali no final, enquanto eu vou fazendo aqui o argumento, acho que vale a pena dar uma olhada nos usos que a gente tem para o setor, a gente consegue imaginar o uso no dia a dia em inúmeras coisas. A gente tem usos racionais no setor, como, por exemplo, construção civil, a gente tem caixa d'água ali feita com polímero, que é uma coisa bem positiva. Lego é outra coisa que também não tem problema, não é o incrível aumento de produtividade, mas Lego é uma coisa que não é provavelmente problemática. Mas a gente tem forte participação que deveria ser reduzida na minha concepção. E aí eu começo a entrar em embalagens plásticas de uso ônico, garrafas, sacolas, e aí você pode falar a questão de reciclagem, bababá e não sei o quê, mas se você for pegar dados efetivos de reciclagem, inclusive tem uma matéria do John Oliver no Last Week Tonight, que é um show que é bem engraçado e divertido para saber desse tipo de coisa, ele fez uma matéria acho que um ano, um ano e pouco atrás, falando justamente sobre a questão da reciclagem e o quanto aquilo ali é misleading, o quanto aquilo ali passa a ideia de que tem uma grande reciclagem e não tem liufas nenhuma, se não me engano globalmente são 9% de todo o plástico produzido é efetivamente reciclado. Então a gente vê ali que tem uma quantidade considerável que simplesmente não é reciclado, vide o bottle patch que tem no oceano, tem um lugar onde basicamente é uma ilha de plástico que a princípio deveria ser reciclado. Então assim, a questão de embalagens plásticas de uso único, garrafas e sacolas, é algo que a gente tem visto inclusive esforço para redução, o que deve afetar negativamente a operação. Se eu tenho redução de consumo do que você produz, você tende a vender menos. Médio e longo prazo ou não, você tende a vender menos. O direcionamento na minha questão deveria ser justamente na redução da demanda e eu vejo isso ocorrendo médio e longo prazo, como comentado, vídeo investimento na Klabin, que é uma operação que vai na contramão disso, justamente buscando fazer, dar ali opções de, especialmente ali embalagem de plástica de uso único, de substitutivos, com a máquina nova de craft liner que está saindo de papel cartão, justamente para evitar esse uso contínuo de plástico excessivo. Certo? Você tem ali, você ter, por exemplo, parece uma besteira, mas você ter papel cartão usado para prender garrafas de Coca-Cola PET é bem menos nocivo para coisa como um todo de geração de plástico que não vai ser reciclado do que você ter aquilo ali embalado por aquele plástico que a gente vê nas gôndolas de supermercado hoje em dia. Então, não é um setor ao qual eu quero exposição. E aí, é uma decisão pessoal minha, quem não liga para isso e acha que não tem nada a ver, bafundo. Por último, mas não menos relevante, o setor é volátil e depende basicamente ali do preço do petróleo quando eu falo de matéria-prima, o que torna justamente bem volátil. Se vocês verem a oscilação do petróleo nos últimos três anos, vocês veem o nível de volatilidade que tem e a operação também fortemente vinculada diretamente ao crescimento global. Não é, por exemplo, toda a operação é vinculada ao crescimento global. Não é bem assim. Se eu tenho uma operação que é vinculada a um mercado de nicho ou um mercado específico geográfico, eu não dependo tanto do mercado global. Aqui é uma das maiores petroquímicas do mundo, então está vinculada a cadeia de demanda global, a maior de resina termoplástica nas Américas. Então, assim, claramente, eu tenho qualquer tipo de balançada em cadeia global, aqui sente diretamente. Fatores exógenos ao controle da operação, fogem do controle da operação, são externos ao controle da operação, tornando a operação financeira completamente volátil, o que nos leva ao resultado que vem para comprovar o que eu estou falando. Certo? A gente tem uma receita líquida com uma queda de 29% year-on-year e 25% de queda quarter-on-quarter no que tange o trimestral. Mais relevante aí são os dados anuais, uma queda de 4% year-on-year no anual, porque o maior horizonte mostra que não é pontual, mas setorial a questão da redução drástica ali na positividade do resultado. O EBIT da negativo no trimestre com queda de 64% anual, e aí a gente vê justamente o efeito que tem negativo na operação como um todo quando eu abro o horizonte um pouco mais, mostrando que não é uma questão pontual. Aqui vale a abertura, onde a gente vê colocado como principais fatores ali o menor spread, que basicamente é o custo versus o preço da venda, definido em grande parte pelo petróleo, e o menor volume definido por demanda global. Eu vendo menos por quê? Porque eu tenho menos demanda global, mostrando justamente a vinculação direta entre o andamento das economias é melhor ou pior a operação performada pela Braskem. Terminando em um prejuízo de 326 milhões de dólares no trimestre. A oscilação anual dá uma ideia da volatilidade. A gente tem ali um negócio que vai de, se não me engano, 2, 3 bi para 70 milhões negativos. A alavancagem não é por si só problemática, a gente tem a alavancagem de 2,42 vezes dívida líquida sobre o EBIT, tem grande parte pelo EBIT da pontualmente negativo nesse período, especialmente pelo forte alongamento e cobertura com caixa. Então, não é um problema especialmente pelo forte alongamento e cobertura de 60 meses, se não me engano, com caixa. Então, a operação não está provavelmente pressionada nesse meio período. Mas, como a gente viu, a operação roda à mercê de fatores exógenos, o que não garante uma continuidade de recuperação ou momentos melhores ou momentos piores com base em previsibilidade aqui, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Finalizando, pelo controle, pelo que a operação produz e a dinâmica do setor não tem qualquer interesse no ativo, tá? É basicamente isso. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela lá fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela está tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa opera com o Mero Detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Movimentos da Semana. Valeu, galera, beijão!